Então quer dizer que você está com problema de passar os FNAFs do FNAF Support Hoje começa o Nubial Pro aqui no FNAF Support Se você quer aprender a passar as noites aqui, já que são diferentes do FNAF normal Que tem uma mecânica diferente Fica vendo esse vídeo até o final que eu vou te dar algumas dicas Vai ter do FNAF 1, do FNAF 2, então confere aí Fique ciente galera que eu não estou com o meu... coisa normal, tá certo? Então tipo... Eu não vou estar... Pode dar um multical aqui Eu não estou com minha conta completa, porque é o seguinte Eu quero ensinar você a passar da noite 1 até a noite 5 com outra conta Eu vou evoluir essa conta aqui nesse jogo Então mano, você vai ver que até você pode passar, tranquilo? Dica galera, seguinte, poupe bateria Aqui no FNAF Support não tem o porquê você ficar usando bateria meia noite na primeira noite Porque a primeira noite é o que dá mais agonia, eu sei Mas confira a câmera Faça o seguinte, confira a câmera Quando eu estiver lá pra Zuma ou se você quiser Se você for mais seguro Confira 2 da manhã Eu quando joguei pela primeira vez Eu acho que tem um vídeo aí no canal Eu conferi a câmera o tempo todo, mano E acabei ficando na agonia Mas por que você me fala isso, Rogério? Eu falo isso porque pode estar 5 da manhã da primeira noite E tu pode, sei lá, estar com 45% de bateria E tu pode fechar todas as portas e ficar lá garantidaço, mano Aí vai dar 6 da manhã e você vai terminar, sei lá, com 5% de bateria Mais ou menos isso Então, poupe bateria Para provar isso, são 1 da manhã Ninguém saiu ainda, ninguém Então, mano, não se preocupa, galera Não precisa ficar preocupado Você não tem que ir atrás deles Eles vão vir atrás de você, tranquilo? Confira lá para as 2 da manhã Quando das 2 da manhã, eu volto Amanhã, galera, voltei Ninguém saiu ainda, tá vendo? Imagina se tu ficasse abrindo a câmera o tempo todo Para ver se eles ainda estavam ali Você já estaria com menos de 79% Então, mano, priorize sua bateria Quando ele sair Ou ele vai para a câmera 1B Ou ele vai para a câmera 5 Fica tranquilo É uma dessas duas que ele vai Se ele não está nem na 5, nem na 1B Você procura na 2A Ou se você quiser, tu procura até na 1C Se não Se ele não estiver na 2A Tu pode acender a sua luz aqui do lado Mas é bem difícil ele sair assim de repente Ah, não saiu ainda 75% de bateria, 2 da manhã Já já pode dar 3 da manhã E eu ainda estou com 70% de bateria Uma segurada aqui Vou ver ainda Quando, ó Eu não sei o momento exato que ele sai Porque eu acho que ninguém memoriza Quando o animatronic sai Mas eu acho que ele saiu agora Não, não saiu Fica prestando atenção nos sons, ó Porque o som Ele coisa bastante Como é que eu digo Ele diz bastante coisa O que vai acontecer Olha esse som, mano Muito som estranho Não sei se vocês estão ouvindo Porque eu deixo bem baixo Saiu ainda não, mano 3 da manhã 70% de bateria A gente só tem mais 2 horas aí Pra aproveitar Que é 4 e a 5 E eu ainda estou com 60% de bateria Eu estou com a média Boa zaça, galera Boa zaça E eu mal sequer toquei no tablet Eu acho que eu toquei Umas 4 vezes no tablet E mano, tá tranquilo Eu não acendi Eu não acendi a luz nenhuma vez ainda Não fechar essa porta nenhuma vez E ele não vai Ele não sai ali nem tão cedo Então eu acho que Lá para umas 4 da manhã Que ele vai sair O que que eu falei? Confere as duas Que você vai ter por favor de bateria Opa, saiu Tá ouvindo? O som Você vai ouvir o som De alguém caminhando Falei, galera 1B Ele vai para 1B, certeza Você também tem que prestar atenção No som que ele está fazendo Se ele estiver caminhando Tu vai escutar ele caminhando Entendeu? Mas Vamos dando uma seguida aqui Ó, 4 da manhã Se vocês estão com vocês de bateria, mano Não sei como tá melhor Ele continua aqui na 1B Tranquilo A Chica Eu acho que ela só vai sair 1 da manhã Ou ela sai logo em seguida Com ele Não sei Mas se a Chica sair Muita pessoa se desespera, mano Ó, ele tá aqui, ó A Chica saiu, eu acho Não Tá aqui, ó Ó, ele tá aqui Você vai ficar focado nele Você tem que Ó, ele saiu, eu acho Não, foi a Chica A Chica saiu Ela tá na câmera 7 Ou na câmera 1B Tranquilo Ó, tem uma Um aqui, um aqui E o Frederico Não sai essa noite, galera 50% de bateria 4 da manhã Outra pessoa saiu Provável que seja Chiquita Não Foi o Bonnie Ele tá aqui Ele tá aqui, ó Ele tá aqui Beleza Vou focar na Chiquita Ele tá na câmera 7 Não, tá na câmera 4A Tá Agora você pode começar Não tem ninguém Do meu lado Nossa, esse só aqui É muito macabro, mano Muito alto Tá Chiquita 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 5 da manhã Ó Quer aparecer? Pode fechar Acho que Chiquita Vai aparecer 5 da manhã 43% Mano Pode ficar sossegado Quer conferir? Aqui Saiu Eu vou deixar aberto Porque eu acho Isso aí Tá 5 da manhã 39% De bateria Ó como eu tô de volta Eu com essa porta fechar aqui Só tô ficando de olho Nesse lado aqui Pronto Porque eu tenho 39% De bateria Já é 5 da manhã Pra que que eu vou ficar Me preocupando E deixar essa porta aqui aberta Eu não posso correr risco Porque já são 5 da manhã Então eu tô praticamente Com o jogo ganha A pressão é deles Ele tá provavelmente Aqui? Eu não sei Não Vou deixar aberta Provavelmente que vai vir agora Vai ser a Chiquita Mas é o seguinte Então 5 da manhã Eu tenho 34% de bateria Agora Eu não vou checar a câmera Porque provavelmente Ele tá do meu lado Vou pera aí Pera aí Tranquilo Aqui ó Esse lado aqui tá tranquilo Ó 6 da manhã galera Olha como foi fácil mano Eu vi Eu passei Fácil Você também consegue galera Muito obrigado Quem assistiu até o final Valeu Até mais E Tchau